Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus, sou o responsável aqui pelo suporte do Recrutador MMN e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como você vai poder criar o seu sistema de recrutamento online para você fazer a captura de pessoas através da internet para a empresa ForteSoul. Mas primeiramente, o que é um recrutador online? Deixa eu te explicar para você poder entender. Um recrutador online é uma página de captura para você captar pessoas através da internet para você montar sua lista e atrair as pessoas para a sua empresa. Ela foi criada exclusivamente para quem trabalha com marketing multinível para poder tornar o seu negócio de sucesso, atrair mais pessoas e alavancar sua rede colocando ela no patamar ainda melhor. Então se você trabalha com marketing multinível, você sabe que a lista é de extrema importância para você poder crescer cada vez mais a sua rede. Pois é dela que saem seus novos clientes, seus novos cadastrados, seus novos fechamentos ali para dentro da sua empresa. Mas vamos conversar uma coisa. Tem um porém. E é aqui mesmo que as pessoas empacam, vamos dizer assim, as pessoas empacam na hora de poder desenvolver pois está ali com a lista que já não quer saber mais de você. A sua lista já não tem interesse no que você está oferecendo. Você já tentou de diversas formas passar para elas, mas elas correm de você. Então se você já cansou de ouvir não atrás de não, se você já queimou toda a sua lista, a sua lista de amigos, de contatos, de telefone ali, se você está prestes também a chutar o balde e sumir dessa área do marketing multinível, deixar tudo de lado, pois para você ali não deu certo, nós temos aqui uma solução para você, que é o Recrutador MMN. A nossa plataforma, você vai poder criar o seu site ali, inclusive nós já te damos ele pronto, da ForteSoul, para você poder desenvolver sua rede, trazer as pessoas e colocar a sua lista ali, sua rede num patamar diferente do que estava antes. Eu vou te mostrar aqui o que é essa solução, o que você está precisando, para poder te ajudar nessa área, para você poder começar a desenvolver de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Antes de eu começar a te mostrar aqui qual é essa solução do Recrutador MMN, vamos conversar um pouco. A internet é onde as pessoas estão concentradas hoje em dia. É ali que você vai montar sua rede, vai atrair as pessoas, vai montar a sua lista, para você poder desenvolver em cima daquilo, captar as pessoas, e colocarem ali dentro da sua empresa, fazer o fechamento e você começar a alavancar cada vez mais a sua rede através da empresa que você faz parte. E o melhor, você não precisa ser um expert, você não precisa entender de muita coisa para você poder começar a atrair as pessoas. Você não precisa entender de design, de criação de site, de criação de e-mails. Você não precisa entender disso, pois a gente tem a solução aqui para poder te ajudar justamente com isso, para poder te ajudar a alavancar a sua rede, começar a desenvolver, sem você ter muita dificuldade, sem precisar ficar parado ali estudando diversas coisas para poder construir a sua página. É aqui que a gente te dá a solução, mas eu vou te pontuar algumas coisas aqui que você já vai ter dentro do Recrutador. Por exemplo, você já vai ter o site pronto. A gente já te fornece o site totalmente configurado, testado pela nossa equipe, para você poder converter e trazer as pessoas. Você vai ter ali a possibilidade de criar a sua sequência de e-mails automáticos. Na verdade, a gente já te entrega uma sequência pronta, um funil pontinho ali para você poder esquentar a sua lista e trazer as pessoas para dentro da sua empresa. E também você vai ter um gerenciador para você gerenciar os seus leads, os seus prospectos que se cadastrarem no seu site de uma forma inteligente, de uma forma mais dinâmica e sem precisar entender de programação, porque já está pronto ali dentro para você. É o que eu já te falei acima. Já está pronto ali o site, o sistema, já está tudo configurado. E eu vou te mostrar aqui por dentro como que o Recrutador funciona e como você pode ter sua página em menos de um minuto, configurando ali, colocando os seus dados rapidinho. Então, vem aqui para a minha tela que eu vou te apresentar o Recrutador por dentro. Eu vou te mostrar como que é fácil e que não é conta da carochinha. Você vai conseguir configurar tudo de forma fácil. Então, vamos lá para a minha tela que eu vou te mostrar. Essa daqui é a área principal do Recrutador MMN. É onde você vai poder gerenciar seus sites. Então, eu vou vir aqui em criar novo site. E a gente vai poder fazer a escolha. Olha só que incrível. Nós temos mais de 400 modelos, 455 modelos já criados aqui na plataforma. Você pode pesquisar a sua empresa. Você consegue visualizar o modelo para você ver como ele está funcionando, ver como ele já é por dentro, para você poder criar. Você consegue dar uma conferida e você consegue criar ele aqui. Você clica em criar, só esperar um pouquinho. Você vai poder colocar os seus dados aqui dentro. Você vai poder colocar aqui o seu nome. Vai poder fazer a alteração do e-mail. Você pode aqui, ó, mudar até mesmo o telefone. Coloquei até um 9 a mais. WhatsApp. Você consegue configurar aqui as suas redes sociais. Consegue colocar o seu link de patrocinador da sua empresa. Então, você consegue configurar aqui tudo fácil. Você pode publicar o site, fazer configurações avançadas. Ou até mesmo editar o layout. Lembra que eu já estou te dando o modelo de site pronto. Mas, se você já é um pouco mais avançado, você pode fazer as edições aqui se você desejar. Mas a gente vai fazer mais uma configuração aqui antes de colocar ele no ar. Aqui em detalhes de publicação, eu consigo colocar até meu nome utilizando o modelo, aqui, ó, o domínio, na verdade, do recrutador. Ou, se você quiser, você pode utilizar um domínio próprio, tá? Aqui você consegue configurar. Nosso modelo de site já está pronto. A gente consegue publicar ele, que é para colocar ele no ar, para ele já funcionar. Então, você clica em publicar, espera um pouquinho aqui, seu site já entra no ar. Mas, olha só, a gente fez o site em menos de um minuto, não foi? A gente já tem o site aqui pronto, para você poder divulgar, atrair as pessoas para a sua rede. Ele já vem com seus dados aqui no final também. Lembra aqueles dados que eu coloquei? Ele já aparece aqui. E a pessoa vai poder vir aqui, ó, quero me cadastrar. Ela deixa o nome dela. Ela deixa o e-mail. Ela deixa o telefone. Consegue tudo, fazer tudo aqui de forma bem fácil, tá? Pessoa se cadastrou no seu site. Vamos só atualizar aqui. Ela já aparece aqui dentro da nossa lista, tá? Para a gente poder gerenciar. E olha que incrível. Eu acesso o gerenciador, tem o nome, o e-mail da pessoa, o telefone. Se eu clicar aqui no botão do WhatsApp, eu já abro uma janela do WhatsApp, para eu poder chamar essa pessoa aqui para conversar, para eu poder saber mais dela, para eu poder trazer ela, mostrar que eu sou um líder e que estou à disposição para ajudar ela a desenvolver. Então, você tem tudo aqui dentro. Pode fazer modificação de etapa. Ah, eu já fiz o fechamento com ele. Quero colocar ele já como ativado. Então, você consegue gerenciar tudo aqui dentro. E olha só. Ainda tem as campanhas de e-mail aqui, ó. Prontinhas. O envio já todo configurado aqui, ó. A pessoa se cadastrou, vai receber o primeiro e-mail. Você consegue, a pessoa confirmando, você consegue já deixar o envio de mensagens automáticas. Enviando aqui, ó. Em sequência, já programada, sem você precisar vir toda hora e ficar configurando mensagens de e-mail. Então, você já tem o foneu todo pronto. Você pode criar novas campanhas, editar, pode excluir. Tudo funcionando aqui dentro do recrutador. E veja só. Tudo já pronto. Sem você precisar fazer configurações. E como que você faz para ter isso? Para você poder ter isso, é só você ter a sua assinatura no Recrutador MMN. Basta você entrar em contato com o nosso suporte, caso tenha dúvida. Você consegue até mesmo através do nosso site. A gente vai deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo. Para você ver como funciona o sistema. Agendar uma ligação, uma apresentação, caso você desejar, com o nosso suporte. E você já consegue também, imediatamente, fazer a sua assinatura. Então, corre lá. Não perca tempo, não. Você já tem aqui, modelo de site incrível, pronto. Para você poder utilizar. Para você trazer cada vez mais pessoas para a sua rede. De forma simples e fácil. Ok? Se vocês tiverem dúvida, nossa equipe está à disposição para poder ajudar. Forte abraço.